Você viu a Monserrat? Não. É que ela disse que ia se arrumar um pouco, mas está demorando demais. Ai, não se preocupe. Agora mesmo vou procurá-la. Talvez ela precise de ajuda com o vestido. É, é, por favor. Ai, já estou muito preocupada, José Luiz. Aonde pode ter ido minha sobrinha? Não sei. Como pode ter feito isso? José Luiz, o chefe dos garçons perguntou a que horas vamos cortar o bolo. O que eu digo? Eu não sei. Na verdade, eu não sei. Nem sequer sei se a Monserrat vai voltar. Oh, meu Deus. Eu vou dizer em meia hora. Não, não, não. Espera, Rosário. Não diga nada. Ei! Vocês parem! Parem a música! Osário. Por favor, eu peço a todos um minuto de atenção. Em nome da Monserrat e em meu nome, eu agradeço imensamente que tenham vindo compartilhar conosco este momento tão especial, não é? Não. E da mesma maneira, eu peço que vão embora do salão, por favor. A festa já terminou. Muito obrigado. Vão embora, por favor. Por favor, vão embora. Mas como você pode fazer isso, José Luiz? Toda a água azul vai se lembrar disso, pela grosseria que acabou de fazer. Você acha que eu estou me importando com o que os convidados vão lembrar? É a minha festa. E quem vai ter a péssima lembrança disso sou eu. Olha, Carlota, por favor. Eu não quero ser grosseiro, mas espera aí, espera aí. Você escutou o que eu disse no microfone, Carlota? A festa já terminou. Quero que todos vão embora. Eu também estou preocupada. Não era pra você... Olha só isso. Você viu? Ele me deixou falando sozinha. Ai, Carlota, eu bem que avisei vocês. Eu disse que eram sinais e vocês não quiseram me ouvir. Agora, olha o que está acontecendo. Eu vou levar o Laurinho pra casa. Me avisa se souber da Monserrat. Não vou ficar tranquila até saber se está bem. Vou procurar meu neto. O que está acontecendo, meu amor? Eu conto a caminho de casa. Vamos embora. Escuta, o que foi? Fica frio. O que quer fazer? Quer que a gente vá com você procurar a Monserrat? Não, 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 Renato. Eu vou esperar aqui. Aqui. Onde ela me deixou. Aqui. Olha, se quiser, nós ficamos com você. Não, 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 Esmeralda. Eu não quero. Muito obrigado. Por favor, vão embora também. Me deixem sozinho, por favor. Bom, como você quiser. Mas já sabe. Qualquer coisa que precisar, a hora que for, vamos estar aqui. Por favor, vocês podem ir embora. Eu quero ficar sozinho. Bom, como você quiser? Bom, como você quiser evitar os celos. Não existe forma de apagá-los. M medo de que um dia pôr as minhas braços. M medo de perderte e não sentirte em via. Salos que se me encierran en os huesos Salos que no se curan con tus besos Dime como arranco este sentimento Como me defiendo de este gran tormento Dime como lo arranco de mi vida Este maldito sentimiento Que se apodera por completo de mi piel, de este corazón Dime como lo arranco de mi vida O que está fazendo aqui ainda, Amélia? Eu posso sentar, José Luis? Ah, por favor, senta aí Vai É que também me deixaram sozinha esta noite O que foi? Você brigou com Medina? Não, não foi exatamente uma briga Foi mais uma despedida Eu não sou mais útil E ele me tirou da vida dele Sem dizer Que todas as minhas coisas Chegaram lá em casa muito mais rápido Do que eu saber que não ia mais morar com ele E por que ele fez isso? Desconfiou de você? Do que nós dois combinamos? Não Não, o problema é que a Nádia chegou Aqui, em Água Azul E eu não sou mais necessária Ele me rifou Assim, apagou completamente Toda a história Todo o meu rastro da vida dele E da casa Ai, mas Fico tranquila em saber Que essa garotinha A Vitória está com a mãe dela outra vez E por outro lado Me preocupa muito O que o Pedro possa fazer Por isso temos que Que protegê-las Que ajudá-las, José Luiz Tá? Amélia Eu tô morrendo de insegurança Ela vai voltar Ela vai voltar Eu garanto que ela vai voltar E vai te dizer A razão tão importante Pela qual ela saiu assim Da festa dela dessa forma É isso É exatamente isso Que tá me matando, Amélia Essa razão tão importante Que você disse É Exatamente A chegada da Nádia Neste momento A Monserrat já deve saber Que o Alessandro tá vivo Ah E não é só isso, né? Também o tempo todo Que está em coma Em coma? Ai Meu Deus Não vai desprezumindo-nos Não vai desprezumindo-nos Não vai desprezumindo-nos Obrigado.